O design precisa ser funcional e sustentável. Você pensar uma peça que ela seja temporal e que ela tenha realmente um uso. Quantos materiais a gente tem de boa qualidade, ou até mesmo que são materiais que eles têm muita história, que ficam parados às vezes em depósitos. Então a ideia do Partes é usar coisas que para algumas pessoas seriam lixo e com o nosso olhar a gente transforma esses resíduos em coisas lindas.